Bora pra mais um dia de produção, com direita dancinha e muita correria. Além dos caseirinhos, coloquei uma novidade no meu cardápio hoje. Resolvi fazer fatias e já ensinei vocês como fazer em um bolo dois sabores. Assim temos mais opções de vendas no cardápio. Tava tensa na hora de cortar. No fim, deu certo. Ficaram lindonas assim. E a dica de vocês de colocar no celofane ainda provei, claro, né? Eu tô apaixonada nessa embalagem. Fiz de ninho com morango e doce de leite com ameixa. Sabe qual é o segredo pra vender todos os dias? Gostar do que faz e fazer com produtos de qualidade. Há 12 anos atrás, quando eu comecei, minha primeira encomenda foi de um cupcake, acredita? Tinha pedido de um bolo pequeno a cada dois meses. Como nada cai do céu, fui atrás dos meus clientes. Entregava panfleto de casa em casa, todos os dias, junto com meu marido. Deixava meus cartões em todos os comércios possíveis. E desse jeito, fechei até um casamento. Hoje em dia, tem a facilidade da internet. Além das fatias, ainda montei bolo de pote. E esses doces não podem faltar no cardápio. Se você quer aprender mais, eu te ensino essas e muitas outras receitas no meu curso. Tem o de faça e venda e tem também o de caseirinhos. Se você quer aprender mais todos os segredos de venda, deixa aqui nos comentários, eu quero, que eu te mando o link. O maior segredo de todos é você não desistir. Hoje eu só tenho essa correria toda porque eu não parei. Todo dia é assim por aqui. A cada toque do iFood, nós dá pulo de alegria. Eu também já passei por dias que não tocava nenhuma vez. A cada pedido, comemore, agradeça. Com amor, carinho, dedicação, que tudo vale a pena. Esforça-te e tenha bom ânimo, que as coisas vão acontecer. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Força, foco, fé, gente, sempre. Sonhe, batalhe, conquiste. Já dá o primeiro passo pra você sair do lugar e ver o que vai acontecer. Acredite em você. E eu estou por aqui pra te ajudar no que for possível. Todo mundo começa pequeno pra um dia ser grande. Lembre-se que é um degrau de cada vez. No meio de tudo isso, montei um monte de pedido. Já deu tudo certo, acredite. Se gostou de me acompanhar, já curte e me segue. Beijos, tchau.